Fala pessoal, beleza? Rodrigo por aqui. E hoje nós estamos começando mais uma aula do projeto Desenhando OAB. Vamos falar sobre a matéria de constitucional e vamos começar o constitucional, essa primeira aula, a nossa matéria de constitucional começando por Constituição, que está aí na tela para vocês, beleza? Deixa eu explicar rapidinho para vocês o que é isso, o que é esse projeto novo que eu comecei aqui. Bom, eles são aulas gratuitas para OAB. Ninguém nunca fez isso na internet, primeira vez. Então eu vou postar todas as aulas gratuitamente para vocês, para preparar vocês para OAB, uma coisa que vocês me pediam há muito, muito tempo e eu resolvi atender. Então uma coisinha que você tem que fazer é clicar já no like aí e compartilhar com os amigos de sala para me ajudar a divulgar esse conteúdo. Então vai lá e fala, pô, o Rodrigo lá do Desenhando Direito está fazendo as aulas, manda lá o linkzinho, clica aqui em compartilhar, manda no seu grupo do WhatsApp, porque isso vai me ajudar a continuar com o projeto e fazer aulas gratuitas para você da OAB, beleza? Para a OAB. Bom, essas aulas também vão ter algumas que são exclusivas para inscritos no canal. Então algumas aulas eu vou deixar exclusivas para inscritos. Todas vão ser liberadas, todas vão ser gratuitas, mas algumas delas são exclusivas para inscritos. Inscrever-se no canal não custa nada, então você já clica no botãozinho de inscrever aí, ativa o sininho de notificação também para você saber sempre quando vai ter aulas novas. Até vou colocar mais uma coisinha aqui para vocês, que é o nosso grupo do Telegram. Grupo do Telegram, tá? Vou deixar o link do grupo do Telegram exclusivo na descrição desse vídeo aqui, você vai clicar lá, vai entrar no grupo do Desenhando Direito, tá? O meu grupo onde eu vou jogar sempre que tiver aula nova, eu aviso, jogo lá o link para vocês poderem ir acompanhando todas as aulas que eu vou gravando. Último recadinho que eu quero dar para vocês antes da gente começar a aula é que é possível você acelerar o vídeo. Então, se você não sabia, agora você está sabendo, se for no celular tem umas três pontinhos assim, se for no computador tem aquela rodelinha, sabe aquela rodinha assim da engrenagem? Você clica ali, que ali vai ter uma opção para você acelerar o vídeo. Talvez você esteja aquele molesto aqui como uma revisão, para você às vezes ver mais rápido e mais interessante. Mas você que sabe, fica bem à vontade, beleza? Bom, vamos lá então, vamos começar a nossa aula aqui. A gente vai começar falando o que é Direito Condicional, como essa é a primeira aula. Eu vou pedir só mais uma coisinha para vocês, tá? Que é o seguinte, tira a ideia da sua cabeça de eu já sei isso. Hum, só eu já sei, não quero aprender. Aprender no começo, não vai custar, é rapidinho. Você vai ver uma coisa muito bacana, que no final vai fazer tudo sentido para você, tá? É assim que as aulas são construídas aqui. Então vamos lá. O que é o Direito Constitucional? Ele é o ramo do Direito Público Interno, destinado a analisar e interpretar as normas constitucionais. Então olha só a diferença aqui, ó. Ele é o Direito Público Interno. Você vai ter também matéria de Direito Internacional, que é diferente. Direito Público Internacional é diferente de Direito Constitucional, destinado a analisar e interpretar as normas constitucionais e os princípios e normas fundamentais do Estado. Tem por função regulamentar e delimitar o poder estatal e de garantir os direitos considerados fundamentais e por objeto o estudo das normas que integram a Constituição Política do Estado. Então tudo bem. Então a gente já entendeu o que é Direito Constitucional aqui. Então o que ele visa? Estudar a Constituição, basicamente isso. Estudar as normas, as garantias fundamentais de um Estado. É isso que a gente quer no Direito Constitucional. Entendido isso, que a gente está estudando, então, garantias fundamentais, Constituição, a gente vai entrar no tema da própria Constituição. Vamos falar dela aqui. O que é uma Constituição? Você sabe o que é uma Constituição? Rodrigo, se eu já sei, isso é fácil. Será que é? Vamos olhar aqui. Considerada a lei fundamental do Estado, consiste no sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regem a forma do Estado e do seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, além de estabelecer seus órgãos e os limites de ação destes. Define os direitos fundamentais dos cidadãos e as respectivas garantias. Então várias coisinhas desse texto que é legal a gente parar para você ter na sua mente. Então a gente está falando que consiste no sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente olha a classificação das Constituições, que regem a forma do Estado e seu governo. Primeiro ponto, então, a Constituição serve para reger a forma de Estado e do governo. Se vai ser monarquia, se vai ser parlamento, como é que vai funcionar tudo isso? O modo de aquisição e o exercício do poder, como é que se dá, então, a ascensão até esse poder? Se é mediante a votação, como é que funciona isso? Além de estabelecer seus órgãos e os limites de ação destes, ou seja, quem são os municípios, os estados, os órgãos propriamente ditos, as instituições e assim por diante, tá? Define os direitos fundamentais do cidadão e as respectivas garantias. Então tudo que se atende, direito fundamental, direito à vida, tá? Na Constituição, tá? E as respectivas garantias que a gente tem como cidadão, é isso que a Constituição abrange. Então vamos olhar quais são as partes de uma Constituição agora. A gente vai ter duas partes propriamente ditas. A primeira são as partes, as disposições permanentes, e a segunda, as disposições transitórias. Disposições permanentes é o texto dos artigos da Constituição propriamente dita. É a Constituição. E disposições transitórias são... As disposições transitórias integram a Constituição, possuindo a mesma rigidez e a mesma eficácia das disposições permanentes, ainda que por um período limitado. Isso aqui é importante você saber. O que é disposição transitória? Deixa eu te mostrar, antes da gente entrar nesses dois conceitos, pra você poder entender. Nós temos aqui a Constituição. Essa daqui é a Constituição do Brasil, tá vendo? Vou abrir o site aqui da Constituição. Tá aqui. planalto.gov.br Vou até escrever aqui do lado da nossa lousa, ó. planalto.gov.br Você vai ter todas as leis, tá? Quem não sabia, tá aqui. Pode entrar aqui e olhar. Constituição Federal da República. O que é a parte da Constituição propriamente dita? Que a gente olhou aqui, ó. Essa primeira parte aqui, ó. Da permanente. É isso aqui, ó. O artigo 1º, o preâmbulo, tudo isso aqui. O artigo 4º, o artigo 5º, tão famoso, dos direitos. Isso aqui tudo é a parte permanente. Tá. E as transitórias? Tá aqui, ó. Atos das Exposições Constitucionais Transitórias. O ADCT. Chamado de ADCT. O nome disso aqui também pode aparecer como ADCT. Várias questões da sua prova podem aparecer por conta disso aqui, tá? Então, Atos das Exposições Constitucionais Transitórias. Ou também chamado de ADCT. Aqui tem várias regrinhas. Que falaram como que a Constituição ia migrar da Constituição antiga pra nova. Então, são disposições transitórias, mas que às vezes têm longos períodos aí de duração. Vamos olhar aqui, ó. Pra gente poder ver o seguinte. As Exposições Transitórias integram a Constituição possuindo a mesma rigidez e a mesma eficácia das Exposições Permanentes, ainda que por um período limitado. Então, se você acha que a Constituição é diferente, que a norma permanente é diferente da norma transitória, não é. Então, ó. Elas integram a Constituição, é parte da Constituição, isso aqui pode ser perguntado pra você, e possui a mesma rigidez. Ou seja, pra alterar algum artigo da ADCT, precisa da mesma dificuldade do que alterar a Constituição. É uma emenda à Constituição, praticamente, tá? E tem a mesma eficácia das Exposições Permanentes, ainda que por um período limitado. Outra coisa que você tem que saber da ADCT. Os atos transitórios podem ser alterados, seguindo-se o mesmo procedimento de autoração dos dispositivos presentes no corpo da Constituição, por emenda constitucional. Eu acabei de falar pra vocês, tá? Isso é importante você saber, porque pode aparecer uma pergunta. Pode ser alterado, pode ser alterada a ADCT, por exemplo? E aí você tem que também responder. Sim, pode. E o modo é por emenda constitucional. Tudo certinho, beleza? Vamos falar agora do preâmbulo constitucional. Outra coisa que às vezes cai muitas perguntas sobre aí é preâmbulo constitucional, tá? Às vezes aparece, às vezes não. Mas é importante você saber. É a parte introdutória que contém a enunciação de certos princípios, os quais refletem a síntese da posição ideológica do constituinte. Ou seja, é o constituinte, o constituinte originário, que a pessoa que elaborou, não é uma pessoa só, né? O grupo de pessoas que elaboraram a Constituição, é o que eles estavam querendo e pensando pra aquela época. Vamos ler aqui, que é legal a gente ler o preâmbulo da nossa Constituição. Deixa eu só voltar aqui, a gente tem que voltar lá em cima, pra poder chegar lá no preâmbulo que eu mostrei pra vocês. Olha, a primeira parte da Constituição é o preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundado na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias promulgadas sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição. Isso aqui é o preâmbulo, tá? Depois você para, olha cada detalhe, não vou ficar falando aqui. O único detalhe que eu quero comentar com vocês é esse finalzinho aqui, sobre a proteção de Deus. Apesar do Estado ser um Estado laico, tem uma menção a Deus aqui no preâmbulo. E por isso que, quer ver? Nota de real. Isso aqui é uma curiosidade para você que é bem bacana. Eu já vi aparecer em concurso. Vai que cai isso aqui na sua vez, você vai estar preparado. Se você for olhar a nota de real, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, vocês vão conseguir ver aqui, tá vendo? Tem uma nota de real aqui do lado. Deixa eu abrir aqui a imagem para você poder olhar. Bem aqui no cantinho, você vai conseguir ver. Deus seja louvado. Está vendo que está escrito isso aqui? Será que o Estado, olha essa pergunta bem bacana. Será que o Estado pode colocar na nota de real, numa nota oficial, a palavra Deus, sendo que o Estado é laico? Essa foi uma pergunta que apareceu uma vez em um concurso. Acho legal comentar aqui com vocês. E a resposta é pode sim, por conta que o preâmbulo da Constituição traz a palavra Deus. Então, apesar de ser um Estado laico, ele pode sim falar da proteção de Deus aqui, tá? Sem problema nenhum. Sem ofender nenhuma religião, vamos dizer assim. Bom, vamos continuar aqui então. É a parte introdutória que contém a enunciação de certos princípios, os quais refletem a síntese da posição ideológica do constituinte. Você já entendeu isso aqui? O preâmbulo caracteriza-se como um importante elemento de interpretação das normas constitucionais. O preâmbulo é a parte integrante da Constituição Federal, tendo em vista que sua redação foi objeto de votação, assim como todos os artigos do texto constitucional. Então, vamos ver essas duas partes. Ele caracteriza-se como um importante elemento de interpretação das normas constitucionais. Lembra que eu te falei que o Estado é laico? E que tem a palavra Deus na nota? É isso aqui. Ele é um elemento de interpretação. Eu posso interpretar através dele. Ele é parte da Constituição Federal, porque ele também foi votado, tá? Ele poderia ter sido rejeitado, mas ele também foi votado. Assim como todo texto. Então, ele faz parte, sim. Se perguntarem, o preâmbulo faz parte? Faz parte. Contudo, segundo o entendimento do STJ, o preâmbulo não possui força normativa. Não serve como parâmetro de controle de constitucionalidade das leis. Tampouco é de observância obrigatória no âmbito das Constituições Estaduais. Então, olha só. Três pontos muito, muito, muito importantes aqui para você anotar aí. Vamos até colocar uma advertência aqui, para ficar no material depois. Segundo o entendimento do STJ, o preâmbulo não possui força normativa. Então, não tem força de lei. Ele não serve como parâmetro dentro do controle de constitucionalidade. A gente vai ver controle de constitucionalidade nas próximas aulas. Tampouco é de observância obrigatória no âmbito das Constituições Estaduais. Então, a Constituição Estadual não precisa ter preâmbulo. Isso aqui pode cair na sua prova. Então, fique muito atento sobre ele. Essa parte aqui de Deus, ele foi usado como um instrumento de interpretação da norma constitucional e não como elemento de lei. Bom, pessoal, dito isso, isso a gente termina a parte de Constituição e agora a gente passa por uma parte de classificação dogmática das Constituições. Pode ficar tranquilo, que depois a gente vai falar como é a Constituição brasileira. Aqui, a gente está falando primeiro de como é uma Constituição no mundo todo, tá? Classificação das Constituições. Entenda o seguinte, sobre esse tema aqui, existem um milhão de classificações diferentes, de formas diferentes, explicar isso daqui. Eu vou fazer com você o que mais é cobrado. No AB, as classificações que você precisa saber só, tá? Vamos abrir aqui, ó. Vamos lá. Tudo coloridinho aqui pra você, pra você poder diferenciar uma da outra. Quando a gente começar a abrir, vai ficar um pouquinho mais complicado. E aí você vai diferenciar. A cor é só pra isso. quanto ao conteúdo, quanto à forma, quanto ao modo de elaboração, quanto à origem, quanto à estabilidade, quanto à extensão e quanto à finalidade. Pra ficar bonitinho, vamos arrumar essa extensão aqui, ó. Aí, beleza. Então a gente vai falar sobre todos esses pontos aqui, tá? Quando eu falo sobre isso, o que eu quero que você imagine? Eu estou falando a Constituição quanto ao conteúdo. Como é que funciona o conteúdo de uma Constituição? Como que é a forma mesmo dessa Constituição? Como que é o modo que ela foi elaborada? Como que é a origem? Você vai ver dentro, você vai entender. Mas põe isso na sua cabeça agora. Quando a gente fala de classificação de Constituição, eu quero olhar pra uma Constituição e classificar ela com relação a várias peculiaridades que ela tem. Quanto ao conteúdo, vamos lá. Ela pode ser material ou formal. Então pode ser uma Constituição material ou formal. Quando você vê esse símbolozinho do coração verde aqui e todo ele é amarelo, quer dizer que a Constituição brasileira é assim. Então nossa Constituição brasileira, ela é material ou formal? Ela é formal. Mas por que ela é formal? Agora você vai entender. Vamos primeiro ver o material. Uma Constituição material é o conjunto de regras, escritas ou não, que definem a estrutura das relações do poder de um país e o sistema de garantias dos seus cidadãos. Não precisa ser necessariamente escrita, assim como o seu conteúdo pode ser disperso em diversos documentos. Essa é o conceito mais formal. Embaixo eu vou colocar um conceito que é necessitado pra vocês. É aquela que possui apenas matérias constitucionais. Então, quanto ao conteúdo dela, o que tem dentro dos artigos? Uma Constituição material só tem conteúdo constitucional. Ou seja, você já viu lá antes, o que é um conteúdo constitucional? Falar, por exemplo, de direitos e garantias e assim por diante. Fazer uma Constituição que só tenha esse tipo de conteúdo. O que é uma Constituição formal? Constituição formal é peculiar modo de existir do Estado, reduzido, sob forma escrita, a um documento solenemente estabelecido pelo poder constituinte e somente modificável por processos e formalidades especiais estabelecidas na própria Constituição. Ficou difícil? Vamos facilitar. Além de possuir matérias constitucionais, também possui outros assuntos, tais como o artigo 242, já vou mostrar pra vocês aqui, da Constituição. Então, uma Constituição formal é, ela tem matéria constitucional e também tem outras matérias. Olha só, esse artigo aqui da nossa Constituição, porque ele é bem bacana da gente olhar. 242. O princípio do artigo 206.4 não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas pela lei estadual, municipal e existentes. O ensino da história leva lá em conta o colégio Dom Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Isso aqui é matéria constitucional? Não é. Isso aqui é o maior exemplo de que você tem uma Constituição formal aqui. Esse colégio Dom Pedro, o que tem a ver com a garantia fundamental do cidadão? Nada. Mas é uma matéria que está vindo da Constituição. Esse é um artigo bem simbólico mesmo, aquele parágrafo inclusivo. Então você já entendeu que ela é formal por conta disso. Ela tem matérias que não são constitucionais dentro dela. Vamos falar agora com relação à forma da Constituição. Ela pode ser escrita ou não escrita. Como você sabe, a Constituição do Brasil era escrita. Já mostrei para vocês aqui. Porém, não é só literalmente o escrito que a gente olha aqui. Vamos entender a diferença. Uma Constituição escrita, como que ela é? Constituição escrita, codificada e sistematizada num texto único. Isso aqui é importante você olhar. É um único texto que foi codificado e sistematizado, elaborado por um órgão constituinte, encerrando todas as normas tidas como fundamentais sobre a estrutura do Estado, a organização dos poderes constituídos, seu modo de exercício, o limite de atuação dos direitos fundamentais. Então, o mais importante é você entender isso. Ela é codificada e sistematizada em um único texto. Por isso que ela é chamada de escrita. E a Constituição, vamos deixar aberto aqui, e a Constituição não escrita, como que ela funciona? Constituição não escrita ou costumeira, também tem esse nome, é aquela cujas normas não estão plasmadas em um texto único, mas que se revelam através dos costumes da jurisprudência e até mesmo em textos constitucionais escritos, porém esparços, como é o exemplo da Constituição da Inglaterra. Constituição da Inglaterra é uma Constituição não escrita, porque ela é feita em textos esparços, está tudo espalhado, pode ser jurisprudencial, pode ser várias cartas de Constituição, é assim que é a Constituição da Inglaterra, por exemplo, não escrita. A nossa é escrita porque está tudo sistematizado aqui, na nossa Constituição Federal, como eu mostrei para vocês já, aqui, Constituição da República Federativa, você tem um texto só com tudo dentro. Vamos para o próximo item. Vamos olhar de uma outra forma agora, quanto ao modo de elaboração, como que ela pode ser feita. ela pode ser dogmática ou histórica, tá? O que é a diferença de dogmática e histórica? Vamos lá. Constituição dogmática, escrita e elaborada por um órgão constituinte, sistematizando os dogmas ou as ideias fundamentais da teoria política e do direito dominante naquele momento. Vamos simplificar? É fruto de um trabalho legislativo específico, tá? Tem esse nome por refletir os dogmas em um momento da história. Então, quando a nossa Constituição foi elaborada, lá de 85 até 88, e foi promulgada em 88, aquela Constituição refletiu o quê? Aquele momento político. A ideia daquelas pessoas foi fruto daquele trabalho legislativo. Por isso que a nossa Constituição é dogmática. Uma curiosidadezinha aqui, todas as Constituições brasileiras foram dogmáticas. Não tem nenhuma que é histórica. Como que é a Constituição histórica? Constituição histórica é fruto de uma lenta evolução histórica, tal como ocorre na Inglaterra. Então, normalmente, uma Constituição histórica vai ser não escrita, mas não necessariamente. Por quê? Porque ela vem se construindo ao fruto do tempo. Ela vai tendo uma lenta evolução ao longo do tempo. Quanto à origem, como que é o Brasil? Populares, democráticas. A nossa Constituição é uma Constituição democrática. Ela pode ser outorgada ou cesarista. Vamos ver as diferenças. Populares. Constituição popular, ou também chamada de Constituição democrática, e promulgada, origina-se, de um órgão constituinte composto de representantes do povo, eleito para o fim de elaborar e estabelecer a Constituição. No caso do Brasil, a Assembleia Nacional Constituinte foi eleita e promulgou a Constituição Federal de 88. Então, a gente teve uma Assembleia Nacional Constituinte que foi eleita. Então, o povo daquela época, quem votava naquela época, eu nasci em 85, então, ainda não votava naquela época, elegeu uma Assembleia Nacional Constituinte que elaborou a Constituição. Por isso que ela é democrática, ela é fruto da vontade do povo. Entenda assim. Outorgada. Como que é uma Constituição outorgada? É a Constituição imposta ao povo pelo governante. Então, o governante faz a Constituição e impõe ela ao povo. Outorga é isso, tá? Foi outorgada. Então, você vai lembrar que o diferente é popular ou outorgada. É bem fácil de você matar aqui. Cesarista. Constituição cesarista é feita pelo governante, mas submetida à precessão do povo mediante referendo. Então, diferente aqui da primeira, que você cria, o povo vota em uma Assembleia Nacional Constituinte, a cesarista, o próprio presidente fala assim, a Constituição é essa. Vocês aceitam? E aí, a Constituição é submetida à votação e não quem vai elaborar ela, tá? Essa é a diferençazinha que você tem que saber que a brasileira é popular democrática. Para o próximo, quanto à estabilidade, ela pode ser imutável, rígida, flexível ou semi-rígida. Bem fácil. O que é a estabilidade? A forma que eu posso ou não alterar os artigos da Constituição brasileira, por exemplo, ou qualquer outra. Imutável. Simples. imutável, aqui não pode ser alterado, não posso mudar ela nunca. Imutável, não tem como alterar, para alterar eu tenho que acabar com a Constituição toda. Rígida, que é como é a nossa Constituição, somente modificada mediante processos, solenidades e exigências formais específicas, diferentes e mais difíceis que o de formação das leis ordinárias ou complementares. Então a gente vai ter a Constituição e outras leis que podem aparecer. Uma lei complementar, uma lei ordinária, o Estado pode fazer lei, só que essas leis elas são de mais fácil alteração do que a Constituição. Por isso que a nossa Constituição é chamada de rígida, ela tem um processo solene, ela tem um núcleo chamado de cláusula pétrea, já vou mostrar para vocês, por isso que ela é rígida. Flexível. Possui o mesmo procedimento de alteração das demais leis, é a Constituição fácil de ser alterada. É uma Constituição que, assim como eu altero uma lei que é muito mais fácil para o procedimento, já vou mostrar para vocês, eu também altero a Constituição, não teria diferenciação. e semi-rígida, aqui que vem a maior confusão, então toma cuidado, parte dela é rígida e parte é flexível, onde uma parte é difícil e a outra é fácil de mudar. Mas entenda o seguinte, uma lei semi-rígida vai ter parte que muda igual uma lei ordinária, uma lei qualquer, ou lei complementar, como faz, e parte mais difícil. Por que eu estou falando que isso aqui vai confundir vocês? Pode confundir. Porque a nossa Constituição ela tem uma parte que é difícil, que é mais difícil de mudar e tem parte imutável, que não pode mudar. Nunca, nada, se você for mudar tem que destruir. Então, ela é semi-rígida? Não, ela é rígida, tá? Isso aqui não quer dizer que ela é semi-rígida. Para ser semi-rígida ela teria que ter uma parte que muda igual a lei ordinária e a gente não tem. Até por isso que, como eu falei para vocês, o ADCT só muda igual muda a Constituição, porque a nossa Constituição ela é rígida, ela não é imutável porque ela tem um pedaço que muda, mas ela é rígida, tá? Então, não confunda com semi-rígida. Semi-rígida é que dá para mudar uma parte fácil e outra mais difícil. Quanto à extensão da nossa Constituição, ela pode ser sintética ou analítica. Como assim? Vamos lá. Constituição sintética é aquela Constituição reduzida, concisa, tal como a Constituição americana. Pouquíssimos artigos que regem todo o sistema. Analítica, a nossa é gigantesca. Então, a nossa Constituição é ultra-analítica, se você quiser chamar assim, mas tendo só analítica. É uma Constituição extensa, prolixa, assim como a brasileira. Tem várias coisas lá dentro. Provavelmente tem coisas que nem precisava ter, como assim, no colégio de Dom Pedro e assim vai, tá? Quanto à finalidade, ela pode ser garantia ou dirigente, tá? Entendeu aqui aquela analítica? Quanto à finalidade, ela pode ser garantia ou dirigente. Uma Constituição garantia limita-se a fixar os direitos e garantias. É uma carta declaratória de direitos fundamentais. É isso, tá? E uma Constituição dirigente, que é a nossa, não é só garantias. Além de fixar direitos e garantias, fixa também meta estatal, fixa uma direção para o Estado. Por exemplo, o artigo terceiro da Constituição, se você quiser olhar aqui rapidinho, constitui objetivos fundamentais da República do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa, isso daqui indica para a gente que a nossa Constituição é uma Constituição dirigente. Vamos falar aqui de mais um tema dessa aula. Fica aí comigo, aguenta a mão que você vai ser aprovado na OAB. Mais uma aula incrível aqui para você. E agora a gente vai falar sobre a classificação da Constituição Federal. E é assim que vai ser perguntado para você lá na prova. Como é que funciona a nossa Constituição? Como que ela é? Olha só, vou abrir tudo para você ver. Então a gente vai olhar os mesmos quesitos dali, mas só olhando para o Brasil. Vou até diminuir a letra para a gente conseguir ver de forma mais longa, tá? Para a gente poder fazer uma sistemática só de tudo como é a nossa Constituição. Vamos passar um pouquinho mais. Ainda dá para vocês verem. Então vamos lá. Constituição Federal Brasileira. Ela é formal, escrita, dogmática, popular ou democrática, rígida, analítica e dirigente. Ela tem essas sete características. Então, decora aí essas características. Ela é formal, ela é escrita, ela é dogmática, ela é popular ou democrática, ela é rígida, ela é analítica, ela é dirigente. Se você souber o que é acompanhar o que eu falei aqui atrás, ficou fácil, né? Aí você vai saber o que é cada uma dessas coisas. Por que ela é formal? Porque não tem só norma material. E assim vai, tá? Então ficou fácil para você entender agora tudo que você não entendeu lá na sua faculdade de Direito. Então vamos lá. Conta a estabilidade rígida. Lembra que eu falei que eu ia mostrar para vocês o artigo? O artigo 60 é o que traz tudo que você precisa saber. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Como que eu altero a Constituição? Está aqui dentro, está vendo? Preciso de um terço no mínimo dos membros da Câmara ou do Senado, do Presidente da República, quem pode apresentar essa proposta, né? E depois, como é que eu posso mudar isso? A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção. A proposta será discutida e votada em cada caso do Congresso. Eu vou falar mais para frente com você disso daqui. O que eu queria te mostrar é esse é o parágrafo 4º também. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda do tendente a abolir. Então, isso aqui é a famosa cláusula pétrea, também chamada cláusula pétrea. Esse parágrafo 4º do artigo 60 é a cláusula pétrea aqui, né? Que a gente fala. A forma federativa do Estado não pode ser alterada. O voto, direto, secreto, universal e periódico. Tem até uma musiquinha. Canta comigo, ó. O voto, ele é direto, secreto, universal e periódico. Direto, secreto, universal e periódico. E agora sim. O voto, ele é direto, secreto, universal e periódico. Pronto. Se caísse na sua prova, você já sabe. Direto, secreto, universal e periódico. Separação dos poderes também não pode. Direitos e garantias individuais. Então, você já ganhou aqui, ó. Todas essas aqui são as cláusulas pétreas que não podem ser mudadas por nada neste mundo, beleza? Tem que acabar com a nossa construção pra mudar isso daqui. O direito de garantia normalmente é no artigo 20. E era isso aqui que eu queria falar com vocês até agora nessa aula. A gente vai continuar nossa próxima aula pra falar também ainda desse tema introdutório. A gente vai mudar um pouquinho o tema, mas nessa aula foi basicamente isso. E agora, eu quero te mostrar, te apresentar algo que eu trouxe a pedido de vocês, que é o desenhando o AB Premium. Aí você vai falar, Rodrigo, lá vem a parte que tem que pagar. Sabia que eu ia ter que pagar alguma coisa. Calma, eu só pago se você quiser, tá? E é ultra, ultra, ultra acessível. Entenda o seguinte, essas aulas vão ser gratuitas, você pode chamar seus amigos, pode assistir quantas vezes você quiser essas aulas, não tá aqui no YouTube, só algumas aulas vão ser pré-inscritas. Agora eu vou dar um plus pra quem quiser o Premium. O que é o Premium? Material das aulas pra baixar. Esses materiais aqui, eu só vou liberar pra quem fizer a assinatura do Premium, né? Pra quem comprar o cursinho do AB Premium do Desenhando Direito. Então você vai ter acesso aos materiais das aulas pra você poder revisar. Aos áudios das aulas, se você quiser ouvindo as minhas aulas durante o seu trajeto, onde você quiser ouvir, tá? Você vai poder baixar o MP3 das aulas. Você vai ter acesso a um plano de estudos. Eu vou criar o plano de estudos pra vocês, com base nos assuntos mais cobrados da OAB. Vou falar pra você o que mais cai, por onde você começa a estudar e como você vai estudar cada um desses assuntos. Essa é a ideia. Te mostrar como faz um plano de estudos. Esse plano de estudos aqui, ó, eu mostro para os alunos do meu curso de como estudar pra concurso público, chamado Receita da Aprovação. E agora vai estar disponível também pra OAB já montadinho pra vocês. Aqui, eu acho que é o principal mais show. É incrível isso daqui. São áudios com protocolos de hipnose e programação neurolinguística pra desbloquear certas crenças limitantes e eliminar o nervosismo na hora da prova. Isso é show. Eu faço com todos os meus alunos pra concurso. É onde eles têm, assim, uma maior evolução. Eu nunca fiz um curso com áudio de hipnose, com os meus protocolos ao preço que tá esse curso aqui, tá? Então tá ultra, ultra acessível. E ainda vocês vão levar um bônus, que é a aula sobre como responder questões desconhecidas. que eu também chamo de técnicas de chute. E também vou te mostrar como fazer a prova. Rodrigo, mas chute? Eu não acredito nisso. Eu tenho que estudar. Claro que você tem. Mas presta atenção. O que eu vejo é pessoas ficando com 38, 39, 37, dependendo do quê? Dependendo de uma anulação da OAB. O que mais você vai encontrar é isso. Se eu ensinar essa pessoa a chutar e ela acertar duas questões, vamos pôr aqui, duas questões, por conta do chute, o que vai acontecer com ela? Ela já vai ser aprovada. Se ela tava ali com 38, ela já chega a 40. Se ela tiver com 37, vai precisar só de uma anulação. Então, o chute talvez possa salvar você nessa prova da OAB. Porque muita gente fica na raspa, tá? Então, o chute pode salvar. E eu vou te ensinar diversas técnicas de chute dentro desse cursinho aqui. Quanto custa? Pra saber o preço, entra nesse site aqui, ó. RodrigoAvarez.com.br barra OAB Não vai ficar aberto sempre esse curso, tá? Esse curso, ele abre e fecha as inscrições. Se você entrar lá e não tiver aberto, vai ter um campo pra você deixar o seu e-mail e o seu telefone. Deixa lá o seu e-mail e o seu telefone que aí eu te aviso quando abrir novas vagas e depois que fechar, fecha, abre, fecha, abre. Se você der sorte, então, de pegar ele aberto aqui na hora que você clicar, já faz tua inscrição correndo. E deixa eu te mostrar uma coisa. Rodrigo, eu não sei o que é esse negócio de hipnose, tô meio desconfiadão. Deixa eu só te mostrar eu fiz vários testes antes de eu trazer um produto pra vocês, enviei ele pra diversas pessoas que fizeram a prova da OAB que nunca tiveram contato com hipnose e olha só os depoimentos que eu tenho. Viu vários desses, tá? Vou trazer só um pra você. Bom dia, professor Rodrigo. Sou aluno do Criminal na Prática que é um outro curso que eu tenho voltado pra prática mesmo quando você já for advogado e estava quarta-feira no curso CPA que é um cursinho preparatório pra OAB. Vamos combinado passando aqui pra dar o feedback da prova da OAB de ontem. Apesar de estar estudando bastante estava com algumas dificuldades de concentração e precisava fazer muito esforço pra tal. Consequentemente minha mente ficava exausta. Fiz o método da hipnose na véspera da prova sábado à noite e fiquei muito relaxado muito mais relaxado tranquilo e leve pra realização da prova. Olha o resultado, pessoal. Nos simulados estava acertando entre 39 e 41 e saí exausto. Ou seja, ele estava nessa questão que eu falei pra vocês aqui. Ele estava aqui. Talvez a tática de chute empurrava ele. Mas olha o resultado. Ontem na prova acertei 45 questões de 80 e saí tranquilo. confiante e leve. E esse resultado eu quero que vocês vejam. Ele saia exausto e agora ele sai leve. Porque a hipnose tem esse poder de mudar a crença de deixar a prova mais fácil pra você. Não no sentido da matéria mas no sentido do nervosismo. Você vai estudar pelas aulas e aí o nervosismo não deixa você colocar na prova. A hipnose tira esse nervosismo de você através dos meus protocolos. Obrigado por ter compartilhado esse método comigo pois com certeza me ajudou no ponto que poderia mais me derrubar. O nervosismo e ansiedade. Obrigado Rodrigo e partiu segunda fase da OB. Olha que depoimento incrível e esse depoimento aqui vocês vão ver de todos os alunos também do Desenhando OB Premium. Então se você quiser já sabe como acessar. Pessoal muito obrigado até aqui como eu já falei pra vocês curte esse vídeo compartilha com seus amigos que vai me ajudar demais e se você quiser acesse o Premium se você não tem dinheiro Rodrigo não precisa assiste as aulas gratuitas o Premium é um plus mesmo pra quem quer ter certeza da aprovação isso aí e até a próxima